Lesões cancerizáveis são lesões assim denominadas em função de seu potencial de malignização. Na boca há um grupo especial de lesões com este potencial. São as lesões brancas, enegrecidas e avermelhadas, que além das características clínicas, devem estar contidas em condições que favoreçam a multiplicação exacerbada de suas células, podendo evoluir para a malignidade. Torna-se essencial e de grande valia o exame criterioso destas lesões para que possam ser removidas em curto período de tempo ou apenas preservadas. A investigação de possíveis etiologias crônicas e intermitentes, como o uso exagerado do tabaco, do álcool etílico e de próteses mal adaptadas ou antigas, é fundamental para a remissão de lesões brancas que estejam associadas ao aumento da camada de queratina. Contudo, as lesões enegrecidas e avermelhadas não estão diretamente relacionadas a fatores traumáticos e sim a etiologia desconhecida, que deverão ser colhidas durante a anamnese do paciente. Para que a prevenção e o diagnóstico precoce de tais lesões sejam eficazes neste grupo, a prática constante de inspeções em mucosa são fundamentos na clínica diária. Ao descobrir ou notar possíveis alterações, procure o dentista ou estomatologista que é o responsável para o diagnóstico e prevenção das doenças bucais. Muito obrigada.